O Brasil é o terceiro maior produtor de leite do mundo, com média de 33 bilhões de litros, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. Os pecuaristas são desafiados no dia a dia em relação à qualidade do produto. Nós procuramos resfriar o mais rapidamente possível, para garantir a qualidade, o pequeno desenvolvimento de bactérias, para que esse leite tenha a melhor qualidade possível. A par disso, nós realizamos mensalmente uma análise de leite, junto ao laboratório da UPF, o Sarnoli, que nos garante a qualidade e a determinação das vacas, que porventura tem um índice de células somáticas muito alto. Um dos maiores desafios se refere à cadeia alimentar dos animais e os processos de conservação. O leite precisa passar por determinados tratamentos sanitários, para evitar que possíveis problemas do animal acabem sendo transmitidos para os homens, as chamadas zoonoses. Então, em função disso, todo e qualquer produto, não somente o leite integral, mas os queijos, iogurtes, enfim, todos os derivados lácteos, eles só podem ser produzidos a partir de um tratamento térmico do leite, que é a pasteurização. Essas são preocupações do projeto de pesquisa, georreferenciamento e rastreabilidade da cadeia do leite através de um portal vertical. O estudo avalia e monitora a qualidade da alimentação dos bovinos e do leite através de uma diferente ferramenta de pesquisa. UPF, a universidade da nossa comunidade. 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 UPF, a universidade da nossa comunidade.